Eu vou botar a nega véia pra dormir A minha bombacha preta, a minha balita vou botar Vou sair bem do infininho, eu vou sumir Pegar o rumo do bailão Me aguarde, mulherada, que eu tô chegando Eu vou botar a nega véia pra dormir A minha bombacha preta, a minha balita vou botar Eu vou botar a nega véia pra dormir A minha bombacha preta, a minha balita vou botar Era solteiro, vivia na farra Sempre atrás do ramo de saia A mulherada me beijava e me agarrava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Laguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso uma fugida, às vezes eu tenho que dar Eu vou botar a nega véia pra dormir A minha bombacha preta, a minha balita vou botar Eu vou botar a nega véia pra dormir A minha bombacha preta, a minha balita vou botar Vou sair bem do infininho, eu vou sumir Pegar o rumo do bailão, com a mulherada eu vou dançar Mas olha lá, rapaz, será que não é agonizar o do Tchê Barbaridade que vem chegando aí? Tudo pilchadito e lenço no pescoço Que maravilha! Mas que tal? É, tudo de bombacha preta Diz aí, Marcelo! E a grupo rodeio e Tchê Barbaridade, aí que fica bom Ela é solteiro, vivia na farra Sempre atrás de um rabo de saia A mulherada me agarrava, me beijava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Larguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso uma fugida, às vezes eu tenho que dar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombacha preta e o meu palito, ó, vou botar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombacha preta e o meu palito, ó, vou botar Eu vou saindo de fininho, eu vou sumir Pegar o rumo do bailão, com a mulherada eu vou dançar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombacha preta e o meu palito, ó, vou botar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombacha preta e o meu palito, ó, vou botar Eu vou saindo de fininho, eu vou sumir Pegar o rumo do bailão, com a mulherada eu vou dançar Eu vou botar a nega velha pra dormir Eu vou botar a nega velha pra dormir